Abra sua bíblia por favor no evangelho de João no capítulo 1 Nós vamos hoje estudar do verso 19 ao 34 Mas inicialmente leremos apenas o versículo 27 João 1, 27 E eu quero hoje pensar com vocês sobre autoimagem A autoimagem do cristão Nós vamos olhar para João Batista Em busca de uma construção de autoimagem A autoimagem do crente João 1, 27 Que diz assim Embora Jesus venha depois de mim Não sou digno de desamarrar as correias de sua sandália Embora Jesus venha depois de mim Não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias Quero começar fazendo uma pergunta Por que que tantas igrejas cristãs Especialmente as igrejas históricas Encontram-se em estado de esvaziamento? Por que que as pessoas parecem estar tão desiludidas com a fé apostólica? Por que que o cristianismo tem experimentado um fluxo tão baixo de seguidores? Especialmente nos grandes centros urbanos de cidades desenvolvidas O senso comum diz mais ou menos assim É que nós vivemos em uma cultura mais sofisticada Numa sociedade mais evoluída E por causa de tantos avanços De tantas descobertas De tantas informações Por causa de tantas realizações As pessoas estão mais esclarecidas Elas não precisam do cristianismo Os críticos continuam E eles dizem que as pessoas gritaram independência Elas querem ou se libertaram das amarras da religião Os críticos argumentam que os seres humanos de hoje Estão fartos do obscurantismo dos dogmas da fé Estão fartos do estado de escuridão De ignorância, de retrocesso Em que os fiéis são mantidos pelas massas manipuladoras De líderes fanáticos, gananciosos, charlatões A crítica diz que a sociedade se sofisticou A sociedade se secularizou As pessoas já não querem ser doutrinadas Ou regulamentadas Elas têm que ser livres Elas querem liberdade Para explorarem o potencial E realizarem os seus desejos É isso que a crítica diz O cristianismo está obsoleto Realmente, gente O que hoje se crê É que as pessoas livres que são Devem ter o direito de escolherem no que crer Afinal de contas Nós vivemos na era das playlists de músicas Você escolhe o que ouvir Nós vivemos na época dos canais de filmes E de programas on demand Você paga para assistir onde e quando quiser E o que quiser Nós somos na época da Netflix Com programações tão acessíveis Nós somos da época onde eu tenho o direito De fazer o que eu quero Quando eu quiser e onde eu quiser Logo, não é de admirar Que a maioria das igrejas pelo mundo Estejam se esvaziando Mas será mesmo Que o cristianismo Teve o seu tempo Mas agora passou Será mesmo Que aquelas eram Épocas mais simples Quando as pessoas Tinham uma visão Mais retrógrada da vida E hoje elas são mais evoluídas Será mesmo Que aquele período Já era E com ele O vento também levou O cristianismo apostólico Absolutamente não, gente Absolutamente não Para se ter uma ideia As cidades do império romano Onde o cristianismo floresceu Particularmente Roma Éfeso Atenas Filipos Corinto Para citar apenas algumas Guardadas as proporções É claro Eram cidades tão sofisticadas Tão secularizadas E permissivas Quanto qualquer grande centro urbano Do mundo contemporâneo No entanto As pessoas se convertiam Naquela época Mais rapidamente Do que os romanos Eram capazes De jogá-los Ou jogá-las Para os leões O cristianismo No tempo das suas origens Ele simplesmente Varreu o mundo De então Numa velocidade Impressionante Por quê? Por que que hoje Não é assim? Por que que a coisa Não se propaga Com a mesma velocidade E parece que não Causa o mesmo impacto De outrora? Sabe qual é a minha opinião? Parece a mim Infelizmente Que o cristianismo Autêntico Deixou de ser algo Que as pessoas Vêm com frequência Porque quando a fé cristã É vivida Com autenticidade Diante dos olhos Das pessoas A fé cristã Se propaga De um a um E assume o controle De famílias Sociedades Transformando tudo E todos Por completo Portanto Gente Não se pode dizer Que o cristianismo Foi apenas Para antigamente E que agora Para sobreviver O cristianismo Tem que se adaptar Às novas demandas Não Nada disso Pense nos primeiros cristãos Quem eram os primeiros cristãos? Eles eram pessoas De todas as raças Sexos Macho e fêmea Classes sociais Havia escravos Havia livres Havia pecadores Como prostitutas Havia ex-corruptos Como Levi Havia pessoas de família Nobres ricos Negociantes Estudiosos Como Lucas Intelectuais De alcance mundial Etc Todos viviam juntos No mesmo lugar Atraídos pela mesma mensagem Portanto Aquelas Não eram pessoas Mais crédulas Que as de hoje são Não A filosofia grega Dominava aquele ambiente Quem hoje diz Que aquelas pessoas Eram menos evoluídas Quem hoje diz Que aquelas pessoas Que aquelas pessoas Viviam alheias A complexidades Da vida Para dizer que o cristianismo Hoje não se encaixa Por causa disso Está provando Com seu argumento Que trata-se De uma pessoa De um preconceito E de um esnobismo Assustador Porque aquelas Contemporâneas Eis a diferença Afinal Como já dissemos Quando o cristianismo Autêntico É encarnado Pelos fiéis E visto Pelos indivíduos De fora Esse cristianismo Simplesmente Ativarre E transforma Pessoas Cidades Sociedades Inteiras O cristianismo Portanto Não está obsoleto Os cristãos De hoje É que são Meia boca Essa que é a questão E quando Os cristãos São cristãos De verdade O cristianismo Se torna Atrativo Atrativo Porém De uma forma Que não se ajusta Que não se amolda Ou não se conforma Com os padrões Deste mundo Paulo diz isso Romanos 12 De 1 a 2 Por exemplo Sabe o que mais Impressionava Os romanos Quando eles olhavam Para os cristãos Duas coisas Principalmente Chamavam a atenção Dos romanos Do mundo grego Greco-romano Onde o cristianismo Floresceu Primeiro Eles se encantavam Com o fato De que os cristãos Eram moralmente Castos Ou seja Os cristãos Guardavam o voto Do casamento Os cristãos Não mantinham Sexo Fora do casamento Sexo Era para marido E mulher No contexto De aliança Homem E mulher Macho e fêmea Eles eram monogâmicos Eles abominavam Qualquer tipo De perversão sexual Enfim Eles eram sexualmente Puros E isso Impressionava Aquela sociedade Onde Tudo era permitido Outra coisa Os romanos Ficavam maravilhados Porque os cristãos Eram generosamente Extravagantes Com seu dinheiro Com seus recursos Financeiros Os cristãos Sempre fizeram Do cristianismo Um estilo Um estilo de vida Impressionantemente Impactante Em qualquer sociedade Em qualquer época Da história Cristianismo Ouça bem Nunca foi de direita Nem de esquerda Nem de centro Muito pelo contrário O compromisso Do cristianismo Sempre foi com a verdade Posta em prática Verdade Verdade dita Verdade dita e Verdade vivida Com amor e pureza Esse cristianismo sim O cristianismo Cheio de graça E de verdade Sempre impactou E continuará Impactando Qualquer sociedade Agora lógico Que não são todos Que o admiraram O admiram Ou o admirarão Principalmente Quando o cristianismo Confronta pecados Pessoais Ou pecados Sociais Pergunte a João Batista Por exemplo João Batista Dos evangelhos Por que ele perdeu A cabeça dele Literalmente Porque ele Confrontou Pecados Pessoais Numa cultura Que permitia Tudo aquilo Mas quando o cristianismo É autenticamente Vivido Diante dos olhos Das pessoas Não tem jeito Gente Ele se espalha Como fermento Fazendo avançar O reino de Deus Então é isso Não é que o cristianismo Esteja obsoleto É que os cristãos Não estão vivendo Um cristianismo O autêntico O bastante Para conseguir impactar Quando as pessoas São atraídas Pelo amor E pela pureza Encarnando-os Aqui Na vida Dos crentes Quando as pessoas Vêem isso Encarnado em alguém Elas correm Para a verdade Chegando a fé Cristã Elas descobrem Que a fé cristã Não se trata De um monte De credos De um monte De dogmas A fé cristã Não é um programa Social Não é um código De moral O cristianismo E a fé cristã Não é sequer Um estilo de vida Eles descobrem Que o cristianismo Autêntico É um relacionamento Com o Senhor Jesus Cristo E que transforma A vida E todas as coisas Feito esta introdução Eu digo que João Batista É um estudo De caso perfeito Sobre tudo Que a gente acabou De afirmar João Batista Tinha atratividade Moral João Batista Exalava Transpirava Amor Verdade E pureza As pessoas Da região Dele Corriam Para ouvi-lo Corria Para ouvir Em seus sermões Corriam Para serem Batizadas Por ele Você pode ler Sobre isso Em Marcos 1 Versos 4 e 5 Se ele não fosse Um homem Que atraia Por causa De sua Moralidade Que Se não fosse Um homem Que transpirava Amor E verdade Você acha Que as multidões Afluiriam Na direção Dele Jamais É tudo Tão impressionante Sobre João Batista Que até o rei Herodes Se sentia Traído Por ele E pela mensagem Dele Quer ver uma coisa Abrem Marcos Capítulo 6 Verso 19 20 E veja Como Herodes Via esse homem João Batista Marcos 6 19 Por isso Herodias Guardava Rancor De João Batista E queria Matá-lo Mas não podia Fazê-lo Pois Herodes Ouça bem Aqui eu leio A nova versão Transformadora A NVT Pois Herodes O respeitava Uau Eu não concordo Com o que você prega Mas eu te respeito Como falta Crente assim Herodias Não podia Matá-lo Porque Herodes O respeitava E o protegia Sabendo Que ele era Um homem Justo E santo Herodes Ficava muito Perturbado Sempre que falava Com João Batista Mas mesmo assim Adorava Gostava De ouvi-lo Gente Ao mesmo tempo Que João Batista Atraía Ele repelia Pecadores Que não queriam Se arrepender Como Herodias Pois é isso Que graça E verdade Fazem Alguns Serão atraídos Pela graça E pela verdade A maioria No entanto Vai rejeitar Com ódio Daqueles Que são atraídos Uns abraçam A fé Cristã Uns abraçam Com fé A graça E a verdade Enquanto outros Se tornam Apenas simpatizantes Como o caso De Herodes Seja como for O cristianismo Autêntico O mesmo Cristianismo Vivido por João Batista A fé Que ele praticou Que hoje Nós precisamos Encarnar É a fé Que falta A este mundo Para a gente Poder espalhar A luz Neste mundo Em trevas Nós precisamos Disso Agora O cristianismo Autêntico Esse De que estamos Falando Este cristianismo Que impacta Este cristianismo Que transforma Ele depende De duas coisas Fundamentais Primeiro Da imagem Que nós fazemos De nós mesmos E segundo Da imagem Que fazemos Do Senhor Jesus Cristo Quando nós Olhamos Bem de perto Para a vida De João Batista Por exemplo A gente descobre Que o segredo Dele Estava Nessas visões A forma Como ele Enxergava A si mesmo E a pessoa De Jesus Cristo Transformaram Ele Como ele Se via Como ele Via Jesus Transformou Ele no tipo De cristão Autêntico Que ele foi E que tanto Impactou A todos Que cruzaram O caminho Dele Então Eu convido Você Para examinar Comigo Como João Batista Construiu A identidade Dele E no que Ele se tornou Nós vamos Dar três passos Nessa investigação Primeiro A opinião Que João Batista Tinha sobre si mesmo Depois A imagem Que João Batista Fazia de Jesus Cristo E por fim O tipo de pessoa Que João Batista Se tornou Primeiro passo A opinião Do cristão Sobre si mesmo E aqui E aqui eu vou Entrar em campo Minado Apertem os cintos Saúde emocional Começa Com a opinião Correta Que a gente Tem que ter Sobre nós Mesmos Saúde emocional Começa Com a opinião Correta Que a gente Tem de ter Sobre nós Mesmos A pessoa Autêntica É aquela Que de um lado Sabe quem ela Não é E do outro Sabe Quem ela Realmente é João Batista Era desse tipo João Batista Tinha uma opinião Correta Sobre si mesmo Ele sabia Quem ele Não era Ele sabia Quem ele Era João Batista Pensava Corretamente Acerca De si Mesmo Do mesmo Jeito Que Paulo Disse Que tem Que ser Romanos 12 Verso 3 Que Paulo Diz assim Com base Na graça Que eu recebi Dou a cada um De vocês A seguinte Advertência Não se considerem Melhores Do que realmente São Antes Sejam honestos Em sua autoavaliação Medindo-se De acordo Com a fé Que Deus Nos deu Me impressiona Essa frase De Paulo Não se considerem Melhores Do que realmente São Paulo está Combatendo aqui O complexo De superioridade O dito Complexo De superioridade Ou De pensar Sobre si mesmo Além do que Realmente convém Essa não é a solução Para ninguém Gente Mas Por incrível Que pareça Essa atitude Esse complexo De superioridade É muito mais comum Do que a gente Gostaria de admitir Pense por exemplo Em como as pessoas Aconselham Umas as outras O que que geralmente Nós dizemos Uns para os outros Ah seja Seja você mesmo Não dê ouvidos Para o que Os outros estão dizendo Não se importe Com o que os outros Pensam de você Você tem que se valorizar Você tem que se amar Você tem que investir em você Faça isso por você Não faça isso por mim Não faz isso pelos filhos Não faz isso por ninguém Faça por você E por aí vai No fundo gente Bem intencionadamente Eu diria Bem intencionadamente No fundo O que as pessoas Estão dizendo É o seguinte Elas estão tentando Curar Um dito Complexo de inferioridade Com um complexo De superioridade Considerando-se Considerando-se Orgulhosa dos dias Os líderes Estavam se sentindo Incomodados Com aquela Atenção toda Que as multidões Estavam dando Para ele A forma Como João Batista Atraia para si As pessoas Incomodava os fariseus E os seguidores Dos fariseus Por que gente? Porque a popularidade Dos piedosos Sempre Incomodará A opinião pública Sempre E quando eles Não conseguirem Calar a voz Dos piedosos Sabe o que eles farão? Tentarão nos aliciar E aqui eu poderia Falar de tanta coisa Que eu tenho visto Na mídia brasileira Sobre isso Mas eu prefiro Me poupar De Tagarelices Mas o que eu vejo Claramente Hoje é isso O mundo Como nos tempos De João Batista Incomodado Com a popularidade Dos piedosos Se incomoda Tenta combater E quando não consegue Faz como diz O velho ditado Se você não vence O inimigo Junte-se a ele E aí eles Aliciam Alguns braços Do cristianismo Na tentativa De vendê-lo Com outra embalagem De lucrar com ele De corrompê-lo E mas mesmo assim No meio daquela Pressão toda João Batista Se recusou A recorrer Ao complexo De superioridade Em primeiro lugar Ele se determinou A dizer Quem ele não era Olha os versos Dezenove a vinte e dois Primeiro ele disse Eu não sou Nada disso Esse foi o testemunho De João Batista Quando os líderes Judeus enviaram De Jerusalém Sacerdotes e levitas Para lhe perguntar Quem é você? Ele respondeu Com toda Franqueza Eu não sou O Cristo Então quem é você? Perguntaram eles É Elias? Não Respondeu ele É o profeta Por quem temos esperado? Não Afinal Quem é você? Precisamos de uma resposta Para aqueles que nos enviaram O que você tem a dizer De si mesmo? O tempo todo As perguntas As pessoas Perguntam para nós Quem nós somos Gente O tempo todo A gente sente a necessidade De se definir Para os outros É natural Agora cuidado Porque a primeira coisa Que eu aprendo Com João Batista Eu tenho que aprender A dizer o tempo todo Para mim mesmo E para os outros Que me pressionam Eu preciso dizer Quem eu não sou Ele não era o Cristo Nem o Elias Nem o profeta Veja que o artigo Para o profeta É definido Não é indefinido Um profeta Ele era um profeta Mas ele não era O profeta O profeta Era referência Ao Messias Lá em Deuteronômio Que significado Há para nós Nessas respostas Negativas de João Batista João Batista Estava dizendo Que para a gente Ser feliz A gente não precisa Receber o tipo De glória Que só pertence A Deus Por isso que ele diz Eu não sou o Cristo Se vocês olharem Para mim Como Cristo Eu vou receber A glória Que é devida Só a Deus E vocês Caminharão Para o inferno Eu não sou o Cristo Eu não preciso Roubar a glória De Deus Para ser alguém Segundo Eu não preciso Me passar Por quem Eu não sou Eu não sou Elias Eu sou um tipo De Elias Eu não sou Elias E terceiro Eu preciso Não preciso Me gabar De algo Que eu Que eu não Tenho E que não Me pertence Eu não Sou O profeta Não Gente Quando João Batista Faz todas essas Negações Ele está nos ensinando Que a autoimagem De uma pessoa Sadia De um cristão Autêntico Que impactará As pessoas E as sociedades A autoimagem Da gente Não deve ser Construída Com glórias Ou elogios Que não nos pertencem Nem com afirmações De algo Que nós não somos E não possuímos E vamos ser honestos Aqui O tempo todo A gente gosta De afirmar Quem a gente não é E depois de dizer Quem ele não é João Batista Diz finalmente Quem ele é E é impressionante O que ele diz Sobre si mesmo Verso 23 João respondeu Com as palavras Do profeta Isaías João Note bem João começa A se definir Com as palavras Da bíblia Não é da psicologia Não é da sociologia Não é da história Não é dos jargões Culturais Ele se define Pelo que diz As escrituras João respondeu Com as palavras Do profeta Isaías Quer saber Quem você é Olhe para o espelho O espelho É a palavra A bíblia Não olhe para o espelho Que reflete A sua imagem Olhe para o espelho Da palavra A palavra Vai dizer Quem você é E aí João Batista Continua dizendo Eu sou uma voz Que clama no deserto Prepare o caminho Para a vinda do Senhor Então os fariseus Que tinham sido enviados Lhe perguntaram Se você não é o Cristo Nem Elias Nem o profeta Que direito Você tem De batizar João lhes disse Eu batizo com água Mas em seu meio Há alguém Que vocês não reconhecem Embora ele venha Depois de mim Eu não sou digno De desamarrar As correias De sua sandália Esse encontro Aconteceu em Betânia Um povoado A leste do Rio Jordão Onde João Estava batizando Pergunta Quem era João Batista? Sabe como é Que ele responde Usando a bíblia? Em primeiro lugar Eu sou alguém Que não precisa Aparecer De onde eu tiro isso? Quando ele diz Eu sou uma voz Ninguém vê voz Mas todos sentem O impacto De uma voz Para o bem Ou para o mal Quem é João Batista? Eu sou alguém Que não precisa Aparecer Eu sou uma voz Quem é João Batista? Eu sou alguém Que não depende Dos aplausos Dos outros Dos holofotes Para construir Minha autoimagem Eu sou uma voz No deserto Eu não preciso De gente Para me autoafirmar Quer lugar Mais solitário Do que um deserto? Esse homem Construiu Sua identidade A vida inteira No anonimato Sem aplausos Sem holofotes Quem é você João Batista? Sou alguém Que não precisa Aparecer Sou uma voz Eu não Eu não dependo Dos aplausos Dos outros Para construir Minha autoimagem Eu sou uma voz No deserto Mas em terceiro lugar Eu sou alguém Que não precisa Aparecer Que não depende De aplausos Mas que vive Para servir Os outros Por isso ele pregava Preparem-se Para a vinda Do Senhor Note que a forma De João Batista Servir Era em primeiro lugar Chamando pecadores Ao arrependimento Daí ele batizava Com água Como é que João Batista Servia? Chamando pecadores Ao arrependimento Dizendo Arrependam-se Sejam batizados Como prova Do seu desejo De querer mudar De seu arrependimento Mas João Batista Também pregava A fé em Jesus Porque ele aponta Para Jesus Dizendo Virá aquele Que vai batizar Com o Espírito Santo Verso 33 A forma De nós Servirmos Uns aos outros Sempre consistirá Em essência Nisso Fazer o outro Reconhecer Aquilo que tem Que ser confessado A Deus E ajudar o outro A colocar Sua fé Em Cristo João Batista Gente Ele viveu Para apontar As pessoas Para Jesus É o que ele diz Nos versos 31 Ao 35 Eu não o conhecia Mas eu vim batizando Com água Para que ele fosse Revelado a Israel Então João Deu o seguinte Testemunho Eu vi o Espírito Santo Descer do céu Na forma de uma pomba E permanecer sobre ele Eu não sabia Quem ele era Mas quando Deus Me enviou Para batizar com água Me disse Aquele sobre o qual Você vira o Espírito Descer E permanecer Esse é o que batizará Com o Espírito Santo Eu vi isso acontecer E portanto Dou testemunho De que ele é O Cristo Filho de Deus O batismo De João Batista Era um batismo Diferente Singular Era comum Um não judeu Convertido ao judaísmo Ser batizado Como símbolo De purificação Era comum Um judeu piedoso Se autobatizar Como Forma Simbólica De purificação Mas não era comum Alguém Virar para o outro E dizer Arrependa-se E batizá-lo E é isso que João Batista Está dizendo Para você entender melhor O batismo De João Batista Você tem que ler depois Mateus 3 De 7 a 12 Onde ele vai falar Que o objetivo dele Era que as pessoas Se arrependessem E provassem Que estavam arrependidas E dispostas a mudar Através do Do batismo Como símbolo Imagine um judeu piedoso Ouvindo um homem dizer isso Quem é você Para querer me batizar? Mas João Batista Sabia quem ele era João Batista Sabia A que ele Havia sido chamado João Batista Sabia Que ele era Uma voz No deserto Ele não tem Que aparecer Deus é que aparece Ele é chamado Para ser alguém Que chama Pecadores Ao arrependimento E a fé Em Jesus Cristo Ele não depende De aplausos A identidade dele Não depende De auto Afirmação Complexo De superioridade Não era algo A que ele se agarrava Para lidar Com seus temores Todos nós Temos que lidar Com os temores Da gente E geralmente A gente cai Num de dois extremos O complexo De inferioridade O complexo De superioridade E se você Lê João Batista Falando de si Mesmo Como nós Já lemos No verso 27 Ele diz assim Eu não sou Digno Alguém vai dizer Tá vendo? Olha o complexo Olha o complexo De inferioridade Eu já vi Pastor dizer Isso Eu já vi Pastor dizer Que João Batista Tinha complexo De inferioridade Jeremias Tinha complexo De inferioridade Dá vontade De gritar E dizer Vai ler A Bíblia Nada disso João Batista Ele não diz Apenas Eu não sou Digno Ele diz Eu não sou Digno Diante Daquele Que vem A nós Diante Do cordeiro De Deus Que tira O pecado Do mundo Eu não sou Digno De fazer Qualquer Obra Para ele Eu não sou Digno Nem de Desatar A sandália Dele João Batista Não tem Complexo De inferioridade Ele tem A total Consciência De quem Ele realmente É Um pecador Que nada Que ele faça Irá justificá-lo Diante de Deus Ele precisa Da graça De Deus Em Jesus E é aqui Que o evangelho Ofende Porque se tem Algo que a gente Não gosta Por natureza É que alguém Nos diga Que nós Não somos Merecedores De nada Mas deixa Eu te contar Uma coisa Enquanto Deus Não nos humilha Mostrando Que o que nós Merecemos É julgamento Não há Para nós Esperança Uma coisa É você dizer Que não é digno Num sentido Depreciativo Inferiorizando-se Em relação A outras Pessoas Ou Inferiorizando-se Por causa De um Padrão Que você Adotou Para você E por que Que a gente Acaba fazendo Isso Porque a gente Quer a aprovação Dos homens Outra coisa É você dizer Que não é digno Assumindo Que você É pecador Diante de Deus Recorrendo A graça E ele Te acolhe Livrando Você Assim Da escravidão Do seu Pecado E da escravidão Do seu Temor De homens Livrando você Do que os Outros Pensam De você Fazendo você Chegar Adiante dele Sempre E dizer Deus Eu não sou Nada disso Que esse povo Está dizendo De mim Mas eu sou Muito pior Esses pecados Que eles estão Falando que eu tenho Isso que eles estão Dizendo que eu sou Quando a gente é Injustamente acusado A gente diz Deus Eu não sou Nada disso Eu não fiz Nada disso Eu não falei Nada disso Mas tem um detalhe Deus Eu sou pior do que isso Porque eu fiz Outras coisas Piores É disso Que nós estamos Falando Gente Todo sentimento De inferioridade Toda autodepreciação Tem na raiz O mesmo Pecado Do sentimento De superioridade Qual seja O orgulho Quem se autodeprecia Se mede Por padrões Que ela mesma Estabeleceu Para ela E para os outros E essa pessoa Dificilmente Vai gostar De alguém Que não passa Pelos critérios Que ela adotou Para ela mesma E ela mesma Não consegue Atingir E aí Ela se Se autodeprecia E não consegue Gostar De quem Não é Igual A ela No imaginário Dela E por que Que ela faz Isso Porque ela Quer ser Autoaprovada Ou quer ter A aprovação Dos outros Ela se Mede Pelos padrões Que os outros Estabeleceram Por que Porque elas Querem receber O aplauso Dos outros Quando ela Se mede Pelos seus Próprios Padrões Por que Que ela Faz isso Porque ela Imagina Que esse Padrão É o padrão Que todo mundo Vai olhar E vai dizer Mas quando Ela não tem Padrão Algum E se Mede Pelo Padrão Dos outros O que Os outros Pensam Sobre ela E ela Então se Inferioriza O que Ela está Dizendo Eles Não me Aplaudem Gente Tanto é Verdade O que A gente Está Dizendo Que as Pessoas Para curarem Esse Complexo De Inferioridade Elas Se Entregam A um Outro Entre aspas Complexo Que é O de Superioridade Que é O pensar De si Mesmo Além Do que Realmente São E o que Que é Isso Isso É Orgulho Ouça Gente Com essa Chuva Da graça Que cai Sobre Nós O Complexo De Inferioridade Diz Assim Olha Só Pobre De Mim E na Medida Em que Eu For Descrevendo Imagine Enxergue Onde Está O Centro Do Universo Para Essa Pessoa Do Complexo Inferior Olha O que Ela Diz Pobre De Mim Ninguém Olha Para Mim Nem Eu Gosto De Mim Pois Eu Não Sou O que Eu Gostaria De Ser Ninguém Me Elogia Ninguém Me Admira Ninguém Me Procura Ninguém Se Preocupa Comigo Eu Não Sou O Que Eu Queria Ser Eu 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 O Complexo De Superioridade Ele Diz Assim O De Superioridade Diz Assim Não Importa O Que Dizem De Mim Não Importa O Que Pensam De Mim Não Importa Se Me Notam Ou Se Não Me Notam Se Me Elogiam Ou Se Não Me Elogiam Pois Eu Sou Tal E Qual Eu Me Amo Eu Me Admiro Eu Invisto Em Mim Eu 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 Gente A raiz De Ambos Os Complexos É Uma Só É O Orgulho Pois O Que Está No Centro E No Foco Sou Eu Mesmo Como Que A gente Se Cura Disso Olhe Para João Batista Olhe A Opinião Que Ele Tinha De Si Mesmo Ele Sabia Quem Ele Não Era Ele Também Sabia Quem Ele Era Ele Sabia Porque Ele Sabia Para o Que Ele Havia Vindo Ele Sabia A razão Da Existência Dele Como Ele Sabia Disso Através Da Bíblia Deus Revelou A Ele A Palavra De Deus Corrigiu O Foco Dele Deus Apareceu A Ele Em Algum Momento E Disse Olha Você Vai Conhecer O Messias Você Ainda Não Conhece Eu Vou Revelá-lo A Você O Espírito De Deus Virá Na Forma De Pomba Repousará Sobre Ele A Palavra De Deus Apontando Para Jesus Com A Autenticação Do Espírito Santo Disse Para João Batista João Tire Os Olhos De Você Tire Os Olhos Do Seu Ministério Tire Os Olhos Do Que Você Faz Coloque Seus Olhos Naquele Que Eu Vou Te Revelar Jesus Paulo Entendia Bem Do Complexo De Superior idade E Do Complexo De Inferior De Nenhum Deles É A Solução A Solução É Quem Eu Sou Em Jesus Cristo Primeiro Os Coríntios 4 Abra Lá Primeiro Os Coríntios 4 De 1 A 4 Paulo Dá Uma Das Maiores Lições Sobre O Tema Ele Diz Assim No Verso 4 De 1 Coríntios 4 Devemos Ser Considerados Simples Servos De Cristo Igualzinho João Batista Uma Voz No Deserto Apontando Para Jesus Devemos Ser Considerados Simples Servos De Cristo Encarregados De Explicar Os Mistérios De Deus Encarregados De Explicar A Bíblia As Alianças Os Cumprimentos Das Promessas De Deus De O Encarregado Espera-se Que Seja Fiel Quanto A Mim Pouco Importa Como Sou Avaliado Por Vocês Ou Seja Eu Não Construo A Minha Imagem De Acordo Com O que Vocês Dizem Ou Pensam Pouco Me Importa Como Sou Avaliado Por Vocês Ou Por Qualquer Autoridade Humana Agora Ele Nos Choca Ele Diz Na Verdade Nem Minha Própria Avaliação É Importante Nem O Que Eu Penso Sobre Mim Vale Alguma Coisa Eu Quero Chegar No Céu Quero Beijar Paulo Com Ósculo Santo Esse É Um Homem Livre É Um Homem Livre Da Opinião Pública É Um Homem Livre Do Seu Coração Orgulhoso Ele Diz Não Importa Nem O Que Eu Penso Se Muito Ou Se Pouco De Mim Não Importa O Que Que Importa Paulo Me Dá Resposta Verso 4 Minha Consciência Está Limpa Mas Isso Não Prova Que Eu Estou Certo Gente Paulo Está Dizendo As Vezes A Gente Diz Assim Sabe O Que Importa Minha Consciência Limpa Tem Muita Gente Com Consciência Limpa Porque A Consciência Já Está Cauterizada Pelo Pecado A Consciência Limpa Está Limpa Porque O Padrão Dele É Ouça O que Paulo Está Dizendo Nem Minha Consciência Está Limpa A Minha Consciência Está Limpa Mas Isso Não Prova Que Eu Estou Certo Paulo O que Me Sobrou Paulo Se Eu Não Me Guio Pela Opinião Dos Outros Se Não Importa O que Eu Penso De Mim Se Não Importa Nem A Minha Consciência Está Limpo O Que Importa Paulo Aí Ele Diz O Senhor É Quem Me Avaliará E Decidirá É A Palavra De Deus Que Importa Porque Meu Povo Vai Haver Momentos Em Que A Nossa Consciência Vai Estar Tranquila E A Gente Vai Começar A Ler A Bíblia E Vai Vem Uma Pancada Nossa Consciência Acorda Olha Essa Escritura A Opinião Que O Cristão Tem De Si Mesmo Não Pode Ser Construída A Partir Da Avaliação Dos Outros Nem Da Avaliação Dele Mesmo Mas Da Avaliação Que Deus Nos Dá Revelada Na Escritura Na Palavra Sabe Por que Gente Todos Os Nossos Parâmetros Pessoais E Culturais Foram Corrompidos Pelo Pecado E Apenas A Santa Revelação De Deus Sobre Quem Nós Somos Em Jesus É Que Vai Nos Trazer Saúde E Equilíbrio E A Palavra De Deus Diz Que Eu Não Sou Digno De Sequer Amarrar Ou Desamarrar O Cadarço De Jesus Ou Seja Minhas Obras Não Me Levam A Ele Não Importa Se Eu Sou Bom Se Eu Sou Ruim O Que Importa É Que Ele Me Amou Primeiro E Com Graça Me Chamou Me Atraiu Me Redimiu A Solução Para o Nosso Problema De Auto Imagem Não Se Resolve Com A Super Valorização De Si Mesmo Nem Tampouco Com A Desvalorização De Si Mesmo Porque A Raiz De Ambas É O Mesmo Orgulho O Problema Do Homem Não Se Resolve Com Autoestima O Problema Do Homem Se Resolve Com Fé E Confiança Na Graça De Deus Eu vou Repetir Nosso Problema Não Se Resolve Com Autoestima Resolve Sem Olhar Para Cristo E Dizer Ó Senhor O Senhor Me Amou Eu Não Era Digno Disso A Nossa Batalha É Fazer A Nossa Mente E Nosso Coração Compreenderem Isso E Regozijarem Nisso A Construção Da Nossa Identidade É Jesus Cristo Isso Nos Leva Ao Segundo Passo Os Outros Dois Vão Ser Mais Rápido Vamos Lá A Visão Do Cristo Ou Do Cristão Sobre Jesus Cristo Então João Batista Ensina Que a Visão De Alguém Que Alguém Tem De Jesus Corrige O Problema Da Auto Imagem E a Primeira Coisa Que ele Diz É Que se Eu Quero Conhecer Jesus Eu Não Tenho Que Me Apoiar Nas Minhas Opiniões Preferências Achismos Eu Tenho Que Ler A Bíblia Porque João Nos Diz No Verso 33 Que Ele Não Sabia Quem Jesus Era Foi Deus Quem Revelou A Ele Quem Jesus Era Tem Muita Gente Que Construiu Um Jesus Na Sua Cabeça Que Não É O Jesus Dos Evangelhos Inclusive Crentes Ah Meu Povo Para Quem Você Acha Que Jesus Está Dizendo Quando Ele Diz Assim Vocês Vão Ter Grande Surpresa No Céu E Não Vai Estar Lá Vai Ter Gente Que Achava Que Ia Para Lá E Não Vai Para Lá Ele Está Falando Isso Para Um Bando De Gente Que Se Achava Crente Porque Ele Diz Assim Que Essas Pessoas Vão Contra Argumentar Dizendo Mas Senhor Nós Fizemos Isso Nós Fizemos Aquilo Senhor Eu Não Te Conheço Porque O Jesus Que Vocês Conheceram O Jesus A Partir Do Jesus Que O Evangelho Revela E Quando Eu Vou Para O Evangelho E Leio O Evangelho O Espírito De Deus Me Ilumina Paulo Diz Isso Em Gálatas 3 5 Que A Ação De Deus O Mover De Deus Em Nós É Resultado Da Palavra De Deus Que Eu Recebo Pela Fé Na Iluminação Do Espírito É A Palavra E O Espírito Você Precisamos Conhecer Quem É Jesus E Quem É Jesus Para João Batista Quem É Esse Jesus João Batista Você Já Nos Diz Quem Você É Quem Você Não É Quem É Jesus Então Verso 27 De João 1 Jesus É Santo Verso 29 Ele É Gracioso Ele É Santo Quando João Batista Diz Eu Não Sou Digno De Desamarrar As Correias Da Sandália De Ele Ele É Santo E Ele É Gracioso No Verso 29 Quando João Batista Diz João Batista Viu Jesus Caminhando Em Sua Direção Quem Foi Na Direção De Quem Jesus Foi Na Direção Dele Ele Não Estava Ele Nem Sabia Direito Quem Era Jesus Ainda Gente Se Jesus Não Vier Ao Nosso Encontro Não Há Salvação Se Ele Não Nos Amar Primeiro Quem É Jesus Ele É Santo Ele Vem Na Minha Direção Independentemente De Quem Eu Sou Quem É Jesus Ele É O Meu Substituto Ele É O Cordeiro De Deus Que Tira O Meu Pecado Ele É Meu Salvador Quem É Jesus Ele É Poderoso Soberano Verso 30 Ele É Eterno Ele Existia Antes De Mim Quem É Jesus Verso 23 É Aquele Que Vai Batizar Com Espírito Santo O Espírito Santo Que Vai Transformar Vocês Esse É Jesus Quem É Jesus O Deus Santo Gracioso Perdoador Poderoso Soberano Eterno Transformador De Vidas Quando Eu Olho Para Esse Jesus E Penso Em Mim A Partir De Quem É Esse Jesus Eu Construo Minha Identidade Eu Sou Alguém Sem Cristo Morto Em Pecados Capaz Dos Piores Tipos De Coisas Mas Há um Deus Que Me Amou Que Caminhou Na Minha Direção Que Estendeu A Mão A Mim Sem Eu Ter Condição Nenhuma De Sequer Levantar A Mão De Volta Mas Ele Envia O Seu Espírito Que Coloca Em Fé Que Me Regenera Que Trata De Mim Que Começa A Me Transformar Gente Quando Eu Olho Para Isso E Eu Me Construo A Partir Dessa Imagem Eu Não Preciso Mais Da Provação De Ninguém Porque Em Cristo Eu Já Sou Amado Sem Eu Preciso Fazer Nada Nem Amarrar Nem Desamarrar Ao Estar De Jesus Ele Fez Por Mim Ah Meu povo Quando Eu Olho Para Isso Eu Passo A Olhar As Pessoas Porque As Pessoas Precisam Desse Cristo Que Vem Para Nos Salvar E Nos Resgatar De Nós Mesmos E A Última Coisa Que Eu Quero Que Você Veja A Transformação Do Cristão Diante Dos Outros João Batista Com a Visão Sadia Que Ele Tinha De Ele Mesmo Essa Visão Sobre Quem Ele Não É Eu Não Sou Cristo Eu Não Preciso Da Glória Que É Só Ser Quem Eu Não Sou Eu Não Sou Profeta Eu Não Preciso Ter Privilégios Que Não Me Cabem Não Nada Disso Eu Sou Só Uma Voz Discreta Que Não Depende De Holofote Eu Vivo No Deserto E Eu Vivo Para Apontar Jesus Por Que Jesus É O Salvador Que Eu Preciso Jesus É O Substituto Pelo Meu Pecado Ele Pagou Por mim Ele Me Levou A Ele Ele Não Me Lançou Fora Ele Me Conhece Melhor Do Que Ninguém Continua Me Amando Não Tem Como Ele Me Amar Mais E Não Haverá Como Ele Me Amar Menos Ele Me Ama Que Tipo De Gente Vir Uma Pessoa Assim Que Tipo De Gente E A Gente Olha Agora Em João 3 Olha Quem João Batista Se Torna João 3 26 Os discípulos De João Batista Foram Falar Com Ele E Disseram Rabi Mestre O Homem Que O Senhor Encontrou No Outro Lado Rio Jordão Aquele De Quem O Senhor Deu Testemunho Também Está Batizando Todos Estão Indo Até Ele Nós Estamos Perdendo O Ibope A Igreja Dele Está Enchendo A Nossa Esvaziando Mestre João Batista Respondeu Ninguém Pode Receber Coisa Alguma Menos Que Lhe Seja Concedida Do Céu Vocês Sabem Que Eu Lhes Disse Claramente Eu Não Sou Cristo Veja Que O Mundo Insiste O Mundo Insiste Em Nos Avaliar Com Um Tipo De Glória Que De João Batista Eu Não Sou Cristo Eu Estou Aqui Apenas Para Preparar O Caminho Para Ele É O Noivo Que Se Casa Com A Noiva O Amigo Do Noivo Simplesmente Se Alegra De Estar Do Lado Dele Padrinho Do Casamento Ouvindo Os Votos Portanto De João Muito Me Alegro Com Destaque De Jesus Ele Deve Se Tornar Cada Vez Maior E Eu Cada Vez Menor João Batista Também Vai Ganhar Um Beijo Meu Eu Quero Ser Esse Tipo De Homem Deus É O Centro Jesus É Que É Digno De Glória João Batista E Eu E Você Não Podemos Passar De Um Tubo De PVC Paulo Chamou De Vaso De Barro Através Do Qual Jorra Ou Se Carrega A Graça De Deus Que Tem Que Cair Na Vida Dos Outros Eu E Você Não Passamos De Um Tubo Amanco Amanco Aprenda Essa Lição Se Preferiu Tigre Mas Nós Não Passamos De PVC E Amém Por Isso Porque Ninguém 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 Suportaria Viver Com Um Tipo De Glória Que É Só De Deus As Pessoas Enlouquecem Olhem Para os Astros Do Futebol Olhem Para os Astros Do Cinema Olhem Para os Astros Da Televisão Das Novelas Vivem Sob Antidepressivos Não Não Encontraram Sentido Para a Vida Alcançaram O Pináculo O Ápice Recebem Um Tipo De Glória O Tempo Todo Que Não É Deles E Não Conseguem Não Aguentam Conviver Com Isso Amém Eu Só sou Um Amanco Um Tubo Tigre Um Vaso De Barro Através Do Qual Jorra A Graça De Deus Para A Vida Dos Outros É Esse O Tipo De Gente Que A Gente Se Torna Quando A Gente Sabe Quem Nós Somos De Fato Em Jesus E Quem Nós Não Somos Ou Jamais Deveremos Ser Meu povo Chega Desse Cristianismo Sem Autenticidade Chega De Crentes Cheios De Orgulho Cheios De Si Mesmo Chega De Crentes Que Se Auto Valoriza Ou Se Autodeprecia Por Causa De Orgulho Chega Chega De Gente Fazendo Do Complexo De Superior De Uma Forma De Ganhar A A Aprovação Dos Homens E Do Complexo De Inferior Idade Um Lamento Por Não Ter A Aprovação Dos Homens Chega Disso Crentes Assim Causam Estragos Gigantescos No Cristianismo E Para Fé A Gente Precisa De Pessoas Que Se Vêem Como Elas Realmente São Pecadoras Carentes Da Graças De Deus Em Jesus Necessitadas Do Espírito Da Vida Do Espírito E Na Próxima Mensagem Deus Permitindo Nós Vamos Ver O Que Significa O Batismo De Jesus E Falaremos Mais Sobre Isso Mas Hoje Eu Peço Que Você Receba Na Sua Vida Esse Cristo Que João Batista Recebeu Jesus Veio Até Ele E João Batista O Recebeu Feche Seus Olhos Pode Ser Que Você Tenha Entrado Aqui Hoje Escravo De Sua Auto Avaliação Liberte-se Desse Senhor Ele Vai Te Matar Escravo Da Opinião Dos Outros Liberte-se Disso Hoje A Noite Você Precisa Se Ver Em Jesus Pecadores Carentes De Graça E Misericórdia Mas Que Em Jesus Encontra O Abraço Do Perdão E O Poder Para Transformação Esse Jesus Te Abraça E Te Acolhe Corra Ele Agora Ele Se Apresenta Você Nesse Momento Ele Chama Você Deixa Ele Transformar Você Num Tipo De Pessoa Que É Livre Da Sua Própria Consciência Corrompida Uma Pessoa Que Se Torna Serva Da Palavra De Cristo Isso É Libertador Ó Deus Em Nome De Jesus Promova Isso Entre Nós Nesta Noite Importa Que O Senhor Seja Grande E Que Que Ninguém Nos Veja Que Apenas O Eco Da Nossa Voz Cheia De Evangelho Cheia De Graça E De Verdade Apenas O Eco Da Nossa Voz Reverberando Na Vida Das Pessoas No Mundo Por Onde Andamos Apenas Esse Eco Possa Levar Pessoas Para o Cordeiro E Possa Trazer Glórias Ao Teu Nome Ó Deus Nós Somos Meras Vozes No Deserto Faça Nos Entender Isso Faça Nos Entender O Prazer Que É Ver Jesus Recebendo Destaque João Batista Teve Isso Ele Sabia O Prazer Que É Ver Jesus Recebendo A Fama A Glória E Ele Se Diminuindo Até Que Ele Desapareça Pra Poder Estar Em Cristo Por Toda Eternidade Ó Deus Dá-nos Essa Visão Isso Ó Pai A gente Precisa De Milagre Pra Entender Isso Faça Um Milagre Agora Em Nós Pai Que A Nossa Auto Imagem Seja Corrigida Por Jesus Cristo O Nosso Problema Deus Não É Auto Estima É Incredulidade A Gente Precisa Crer De Fato No Seu Amor Na Sua Graça Na Sua Mão Que Se Estende A Mim Nos Meus Piores Momentos Apesar De Quem Eu Sou No Deus Que Me Acolhe Quando Eu Me Arrependo E Peço Perdão Ó Deus Coloque Em Nós Essa Fé Pra A gente Poder Recomeçar Em Nome De Jesus Eu Oro Amém